Nós esquecemos os projetos, toda a campaninha de bater lá na prefeitura, ó, foi prometido, cadê? A gente só fica no meio de perito eleitoral, acabou o perito eleitoral, só daqui quatro anos pra não brigar de novo. Aí a gente esquece as nossas cruzes, a gente cata a cruz, coloca a nossa resposta, lenta todo mundo, Acabou as eleições, a gente coloca a cruz de volta no pranto, depois de quatro anos, a gente entra aí com os filhos de volta, por exemplo. Quantas famílias estão divididas por causa de um vício? De hoje mesmo a vida da pauta que eu tava dando com o padre Marcos hoje, tá uma confusão da nada. Sobre a questão política, você não tá vendo nada, você não sabe. É divisão, mas uma divisão é que a gente tem que saber, compreender, respeitar a decisão do outro. A gente tenta convencer o outro da divisão que é a minha parte menor do que o outro. É o momento de nós vermos que o braço da cruz é pra dividir Deus e a cruz dividiu o peito. Vocês sabiam que até o momento da cruz, Deus concedia o perdão ao capiroto, ao capiroto. Até quando você tinha condição de chegar pra Deus e falar assim, pai, me perdoe por eu tentar ser como você.